Eu quero uma criatividade melhor do que muito homem que se deshomem aí, que não honra a calça que veste. Eu tenho o maior carinho para esse garoto, o maior carinho. Curto as fotos dele, ele com o namorado dele, ele com a família dele. E sabe o que eu dou valor a ele? Que ele não precisa, esse garoto, não precisa subir numa mesa com a bandeira, com arco-íris. Eu sou bicha! Ai, eu quero mais espaço! Pra que isso? Pra que isso? É um direito ser, seu, ser o que você quiser. Você tem esse direito. Ninguém vai empatar você de ser o que você quiser ser. É um direito seu. Só que você tem que respeitar o ambiente de todos. Eu tenho 17 anos, vou fazer 17 anos de casamento para minha esposa. Eu entro num restaurante, eu não preciso estar botando a língua dentro da língua dela, não. Eu não preciso estar agarrando minha mulher dentro do ambiente. Não tem outras pessoas que estão jantando. Ali é lugar de jantar. Quando eu quiser fazer alguma coisa e não tem que subir, eu vou para um motel bom. Minha filha, porra que o negócio está... Entendeu? Vamos para um motel, um lugar legal. Não precisa, sabe, subir num trem elétrico. Fazer o que vocês fizeram para desmoralizar a religião, conservadores, pessoas do bem, pessoas idosas, pais humanos. Não tenho nada contra. E outra, se preocupa não, viu, querido? Já me chamam de homofóbico, misógeno, machista, quer mais? Electricista. LGTB, KYZ, LGTB, homofóbico, homofóbico. Isso aí foi papo da esquerda durante 20 anos, que era para amedrontar as pessoas e poderem opinar. Aí eu digo a você, não tenha medo dessa turma. Não tenha medo. Ele tem o direito, o direito dele acaba quando o senhor começa.